São uma parte, isto não é propriamente uma serenata monumental. Uma serenata monumental, sim, devem-se respeitar algumas regras que foram estituladas em tempos. Nas serenatas da rua, penso também, as pessoas que estão à janela vão agradecendo aquilo que vão-nos cantar. Não os vão aplaudir, por bem eles vão a outras coisas, possivelmente. Não, é que nos mandaram, não a sério, que vendem-nos, mandaram-nos bebidas em cada cura da arte. Não, é que nos mandaram, não a mais importância. Ou para vocês que estão quentes, pois é que vão terminar o nosso experimentar. Não vou ao despedir o que foi despedir, foi o que eu tenho que ver. Não, é que nos mandaram, não a mais. Não, é que nos mandaram, não a mais. Que foi o rei o ar da tua vida E leves em ti guardado O julho apaga Que o rei o ar da tua vida E o rei o garrafa O rei o ar da tua vida No momento da pâncina Sirei o ceg de ansiedade Vai ocupar um minuto a vida Tão pânico e grande saudade Morendo da ponteira Segredos desta cidade Lemos comigo pra vida Tão pânico e grande saudade Tão pânico e grande saudade Amém. 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 Amém.